Nossa, que que foi? Peguei, peguei, peguei Olha o timing do processo ali Que? Não, foi dois tiros, um em cada Dois armas aqui pra gente ainda? Preciso montar a garagem não Preciso revelar 3k, mano Não, né filho, não consegue healar, né? Por que que eu deixe você fazer o... Cara, ela tá muito meada, se ela não healou, passo pra lá, passo pra base deles Ai... Cisada... Cisada... Embarraçando Há uma dose E aí, vamos lá Ai 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 Desculpa, mano Nossa, só Um inimigo restante Guys, eles são C 3c Stop going A, they are pushing C Essa foi bonita, hein? Quem viu Quem viu, viu Quem não viu Não viu Ace, ace, ace Ace, ace, ace Tissa Uh... Oh... Crap Deco Crap Deco 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 Opa! só na cabeçota é a minha última carreira aí dessa mina nossa pode, 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 pode tá, o cara passou banheiro em mim ah não, eu peguei sem querer o teleporte to voltando quase um ataque last player standing não tá plantado pra você vamos tá do outro lado pai não um enemy remain valeu e você foi um erro e e aí 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 vai 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 o 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 last player standing 30 seconds left one enemy remaining one enemy remaining other ones hit for 140 no no me cheating oh yeah man o 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